Que buraco é esse? Vai ser baseado nas becos Tanto tem também os roteiros deletados também Não, deletados não Roteiros trocados, quer dizer Então Nós vamos tentar A data vai ser mês que vem Não, não, pera aí Que assim vai ter mais trabalho Ah Bem melhor Vai ser depois que o Mister Chico vai lançar